Tá vendo, né, acompanhando, nos Estados Unidos tem muitos lugares que as armas são liberadas, e aí tá rolando aquele embate, né, cara, putz, a arma liberada ajuda o cara a fazer uma besteira, pegar um louco e fazer, sair atirando em todo mundo, libera fuzil, não libera fuzil, não, então só libera a 38, não, só libera a arma automática. Qual a tua opinião sobre esse movimento? Cara, olha que complicado, doutor. Quando a gente fala em armas nos Estados Unidos, a gente tá falando de algo cultural. Isso é desde sempre para sempre. O negócio é tão sério, tão cultural, que eu já puxo até um paralelo para fazer a seguinte reflexão. Se eu for comentar com vocês aqui, sabe quem tem direito ao porte de arma no Brasil? Não. Você chutaria que quem tem direito ao porte de arma no Brasil? Tipo um... General? É, tipo um cara que é dono de uma fazenda, sei lá. Então, eu como polícia teria direito a porte de arma? Não, acho que sim. Então. É uma coisa que eu acho que é uma pegadinha. É, você já sentiu. Já me liguei. Mas assim, a grosso modo, todo mundo fala, quem tem direito a porte de arma é a polícia, o juiz, o promotor. No Brasil não existe direito a porte de arma. Nós temos autorização. Ah, tá. Sabe o quanto isso é diferente? Eu sou autorizado a portar arma. Eu sou autorizado a portar arma durante o serviço e fora dele devido a minha função. Sou policial. O meu porte de arma é a nível nacional. Com uma simples canetada, essa autorização cai. Basta que entre um governador e fale, policial, você não vai mais andar armado. Bom, é muito simples. Qual que é a diferença lá fora? Lá está na lei. Está na constituição deles. Quinta emenda. Ninguém tira isso. Ninguém. Ninguém. Pode chegar qualquer político lá, teria que fazer uma manobra de, não sei direito como funciona. Se fosse aqui no Brasil, emenda constitucional. Não é algo simples. É algo extremamente complicado. Sabendo disso, o pessoal lá sabe que ninguém vai tirar esse direito deles. Aqui, nós não temos isso, tá? Então, porque aqui não é cultural. Estamos falando desse acesso a armamento, algo muito recente que vem acontecendo. Sim, sim. E pode ser que se transforme em clube de livros, parada, né? Sim. Olha, nós estamos falando disso de cinco anos pra cá. Sim, sim, sim. De cinco anos pra trás, você nem falava em arma. Arma é só da polícia e ponto. Não, eu lembro que teve uma época que juntou todas as armas, lembra? Quando era liberada e juntou. Não, nós estávamos tentando fazer desarmamento. É, o Estatuto do Desarmamento veio em 2003. Antes tinha porte de arma. Hoje, nós temos as opções no Brasil. Tem porte de arma no Brasil. Tem duas maneiras. Tem a posse. Pela Polícia Federal, você pode possuir uma arma na sua residência, registrada, bonitinha. Sem carregar. Está lá dentro. Você não vai levar ela pra lugar nenhum. O porte de arma existe. Ele é emitido pela Polícia Federal. É no Sinarme que a gente fala. Qual que é a grande questão? Pra você conseguir o porte de arma, exige que você comprove uma coisa chamada efetiva necessidade. O que é efetiva necessidade? É algo subjetivo. Não está lá. Efetiva necessidade é dois pontos. Isso, isso, isso. Não tem. É subjetivo. Efetiva necessidade, cabe ficar a cargo do delegado da Polícia Federal ler e achar que aquilo é uma necessidade ou não. Nesse sentido, o que acontece? Se é subjetivo, ele dá pra quem ele quer. Pra você, eu quero dar o porte. Eu entendo que isso aqui é válido. Pra você, não. São essas complicações que permeiam. Onde a galera está se esbarrando hoje, se ajeitando? Existe uma autorização do Exército. Aí já é o Sigma. Que é o famoso CR. Pra esporte, né? Caça e esporte. Pra esporte. Exato, doutor. Onde a galera é chamada de CAQ. O pessoal fala, vou tirar o meu CAQ. Você não vai tirar o seu CAQ. Você vai se tornar um CAQ. CAQ é uma sigla pra caçador, atirador e colecionador. Então, você pode ter uma arma pra coleção, pra atirador esportivo ou pra caça. Mas você não pode sair com essa arma. Aí que tá. Você pode levar ela até o clube, né? Perfeito. Você pode transportar ela até o clube de tiro e voltar. Como que você comprova que você está indo pro clube? Essa é o limbo da lei. É disso que a galera vai te utilizando. A galera está sempre indo pro clube. Três da manhã, o cara... Qualquer hora, onde você está indo? Pro clube. É verdade. Mas isso que o doutor está falando é muito verdade. Por quê? Esse é um porte. É chamado porte de trânsito. Então, ele é um porte de trânsito. Você pode transportá-la pro clube. Sim. Antigamente, tinha uma questão. Tinha que ser desmuniciada, carregador fora da arma, arma de um lado, carregador do outro. Tinha que ser dessa maneira. Hoje, não. Hoje, ela pode estar na sua cintura. Ah, ela pode estar na sua cintura? Pode. Municiada e quente. Eu achei que essa regra ainda é de portar a mala, não sei o que. Existia mesmo. O que é quente? Quente é que a arma está com a munição na câmara. É só puxar o gatilho que sai. Tá com a bala na agulha. Famoso bala na agulha. Aí você vira pro clube. Não, cara, você já caçou coelho? É três da manhã, não fica. Nunca caçou coelho? Exatamente, nunca caçou coelho. E esse porte de trânsito, a outra questão complicada dele, a lei permite que você porte essa arma, o exército permite que você porte essa arma em trânsito para a defesa do seu acervo. Não é para defender a sua vida. Você porta aquela arma para defender o seu acervo. O que é o seu acervo? São suas armas. Mas e se você estiver só com aquela? Tudo bem, você está portando ela para defender ela mesmo. Ah, entendi. Defender de ninguém e roubá-la de você. O que eu estou querendo dizer, eles não trazem esse atirador, você pode defender a sua vida se alguém vier te roubar e tentar atirar. Aqui no Brasa não tem isso. Não tem dessa. Só para falar, começou o seu recalque de cafeína, agora é chá. Agora é chá? É, agora é chá. Vamos lá, eu vou sair daqui e vou correr meia maratona. Amanhã. Que delícia. Maracujá com hibis. Nossa, o Café Power aqui foi sensacional. Foi desenhado pelo Dupra, esse Café Power. É. Sabe o que tem? Vamos ver se você está dizendo. O chá também. Você se ligou nos ingredientes. Bom, café, algum leite que não é de vaca, algum leite vegetal. Isso. Essa espuminha aí, eu senti leite vegetal e café. Tem tudo que tem um segredo aí. Tem segredo, mas que é delicioso, é delicioso. Tomaria um agave de dois litros. Mas eu não entendi uma coisa nessa história, você é a favor que as pessoas tenham arma ou não? Tipo, você conhecendo. Sou, sou, sou. O que eu estava puxando esse paralelo é para dizer como funciona. Eu acho que tem sim, é a melhor maneira de você se defender. E é claro, não pode virar uma várzea também, qualquer um sai comprando de todo jeito, é a torta direita. Tem que ter os processos. Isso existe já. Na verdade, se você fala em porte de arma no Brasil, como eu disse, já tem. Se você tiver acima de 25 anos para frente, bons antecedentes, emprego fixo, moradia, não é fácil. Então, realmente, você não imagina que um cara, um cidadão de bem ali, que o Kendi vai virar amanhã, vai comprar uma arma legal e vai sair para roubar um mercado. Não tem lógica. O cara que vai roubar um mercado, ele vai comprar uma arma no mercado negro. Raspada, sem documento. Então, não dá para a gente fazer essa confusão que muitos querem colocar e vai liberar arma, vai sair comprando e vai sair roubando os lugares e cometendo crime. Meu, se você correu, é caro, arma é cara, o processo para tirar é caro. Você tem que entrar nesse hall, que nem todo mundo tem, né? Bons antecedentes, as pessoas de bem terão. Depois você consegue isso tudo para comprar uma arma, você vai roubar um mercadinho da esquina? Não vai, né, cara? Não vai, né, cara? Não vai, né, cara? Não vai, né. Não vai, né, cara? Não vai, né. Olha lá. Obrigado.